Neste guia, nós lhe explicaremos como comprar uma licença split no site do produto DFU com o token último. Acesse o site DFU, no canto superior direito, clique no botão SING IN e realize o login. O dashboard se abrirá. Ao deslizar a página para baixo, você verá uma lista de licenças disponíveis para compra. Na seção SPLIT LICENSE, selecione a licença certa para você e clique no botão PURCHASE COMPRAR. Uma janela será aberta na qual você será solicitado a selecionar um método de pagamento. Selecione ÚLTIMA. Confirme a aceitação dos termos de uso marcando a caixa e clique em PURCHASE COMPRAR. Na janela que se abre, você verá o valor em ÚLTIMA e o endereço da carteira para a qual você deseja transferir o valor especificado. O endereço também estará disponível com o QR Code para enviar a transação a partir de um aplicativo. Para realizar o pagamento, envie o valor especificado para a carteira especificada. Por favor, envie o valor exato exibido na tela. Aguarde o aviso do pagamento. Agora você deve ativar a licença. Vá para a seção My License. Encontre a licença comprada e clique no botão ACTIVATE. Se você quiser ver o histórico da ativação, vá para a guia Activation History. Se você ainda tiver dúvidas, poderá sempre enviá-las para a nossa equipe de suporte. Até a próxima. Tchau.